Vai chegar uma notícia de vitória até você e você vai se alegrar e você vai ver que é a confirmação de uma grande vitória. Chegou o momento em que você vai ver as coisas cooperando, as coisas dando certo, as coisas acontecendo e você vai ver, aleluia, Deus te honrando, Deus te abençoando. A palavra de Deus nos diz, queridos, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. O que Deus já preparou, o que Deus já projetou para a sua vida é algo novo, inédito e surpreendente. É algo que você nem mesmo imaginou, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus é poderoso, é bíblia, para fazer infinitamente mais de forma abundante, além daquilo que um dia nós pedimos, sonhamos ou imaginamos. Você projetou de um jeito, você perseverou e papai se agradou e agora é o teu momento de avançar, de conquistar. Tem alguém aqui que Deus está falando assim, filha, filho, você vai avançar e você vai ver tudo em tua volta, voltando para o lugar. Você vai ver tudo em tua volta cooperando novamente para te abençoar, porque quando a mão de Deus toca é para honrar, é para abençoar, é para exaltar. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus está falando forte para o coração de alguém. Filha, filho, eu vou fazer proeza na sua vida, na tua história. E eu profetizo, em nome de Jesus, as coisas vão voltar para o lugar e você vai viver uma grande restituição, uma grande dupla honra. Porque Deus, irmãos, Ele tem prece e prazer em ver você feliz. E quantas das vezes você tem lutado e parece que você não consegue chegar a lugar nenhum. Quantas das vezes parece que você está até com as forças das tuas mãos esgotadas, parece que você chegou no limite. Tem alguém aqui nesse vídeo desse jeito, mas o Senhor é aquele que te renova, é aquele que te capacita para viver algo maior. O que você vai viver, irmão, é coisa maior, é coisa inédita e é para você mesmo que entrou nesse vídeo. Lodebar ficou para trás, chega de humilhação, porque o Senhor vai te levantar para um novo tempo e você vai viver um novo ciclo. Aleluia, as lágrimas que você chorou, outras pessoas não aguentariam. O que você enfrentou, o que você passou, outras pessoas não suportariam. Mas o Senhor, Ele é a tua força, o nosso Deus, Ele é o nosso escudo libertador. E papai vai te restituir dez vezes mais tudo quanto você perdeu. Tem alguém aqui que Deus está falando dupla honra, felicidade. Porque o Senhor te contemplou quando você pereceu, chorou, passou no deserto e muitos te viraram as costas e te deixaram sozinho. Mas até aqui Deus te ajudou e agora o Senhor te fará viver coisas maiores. Deus é o teu fiel melhor amigo e Ele vai te honrar. Aleluia, glória a Deus. O Lava Suílio cantará é forte, Brasil. Eu não sei para quem que é essa palavra. Eu não sei para quem que é esse mistério, mas se você chegou nesse vídeo, Essa palavra é para você. Aleluia, você vai voltar a sorrir. E eu profetizo que as portas vão se abrir, Deus vai restituir e você vai viver uma grande prosperidade. Eu profetizo que você vai viver uma grande prosperidade na sua vida, na tua história. Porque Deus, Ele está pelejando. E essa peleja não vai te parar, essa peleja não vai te entristecer, essa peleja não é para o fim. Porque tem algo que parece que não tem jeito. Mas o teu Deus, Ele dá jeito. O teu Deus coloca as coisas novamente no lugar. E você vai se erguer, vai viver coisas maiores. Aleluia, glória a Deus. Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmão. Olha só, convicção, certeza. Essa promessa de Deus é para mim, é para você. Nada vai te faltar. Deus não vai deixar faltar nada. E quando você menos esperar, você vai viver tudo novo, tudo lindo, tudo diferente na sua vida, na tua história. Porque Deus já está fazendo. O Senhor, Ele já está agindo. E Ele já preparou um cântico de vitória para você. Você vai voltar a sorrir, você vai cantar o hino da vitória e vai ver Deus chorrando. Se prepara porque eu profetizo que a notícia de vitória, ela vai chegar e uma grande bênção vai se confirmar na sua vida. Escreve aí, eu recebo, eu tomo posse. Queridos, compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações. Não precisam todas. Amém? E logo mais às 21 horas estaremos aqui novamente ao vivo com uma palavra revelada para a sua vida. Aguardo todos vocês e chame mais alguém para participar da live. Amém? Deus abençoe, queridos.